Às vezes o presente vem de cima. Ele vai pra Nova York. Rica de filme, bicho. Que uma filma, um filme louco. Às vezes parece que é em cima, mas é embaixo. Mas às vezes vem surpresa que até quem é do ramo se surpreende. Uma janela. Olha lá. Olha o que ele faz. Será que ele vai conseguir? Olha essa aqui, ó. E olha o desespero. Toninho. Olha a gatinha, a gatinha, olha lá. Cabeça do balde, ela aprova. Quem vai agora? E agora vem aí, fantasia de anta. Mas olha, bicho. Tá bem que tem a máscara pra parar. O asno voador. Ele subiu na vida, sem fazer força. Ajuda das mãos, amigas. Gosta como é que é, garoto? Casal, cheio de galá. Aí, agora. Olha o cumprimento. Olha lá, quer ver? Tocadinho esse gato, olha lá. Olha o que essa mulher fez, olha lá. É um perigo essa ali, olha lá. Olha aí, meu. Cuidado. Mas olha que anta, bicho. Carinho de combate. Olha pra frente, dona Alzira. Olha o pé de chumbo. Eletrizante. Você vai saber por quê. É, foi um choque pra população. A vingança da árvore. Ih, bicho, olha lá. Faz que isso, bicho. Olha lá. Faz um carinho no papai, faz. Pai cuidadoso. Esse, ele vai junto. Olha, olha o que o cara tomou no olho. Olha lá. Tá vendo? É. Ô, meu, quem tem grilo com gato preto? A galera correndo, né? Comer de tomate. Olha lá onde ele foi, olha lá. Ih, sai daí, dona Amélia. Cuidado, dona Amélia. Puts. Olha que queda suave, ó. E ele foi pra galera. Aquele sabe o tamanho do outro, olha lá. Vem mais uma do Segura Firme. O Grandão já tá ficando meio desjuriado. Olha, coitado loirinho. Olha aí, ó. E amanhã na tela quente. Mas olha, meu Deus do céu, isso aqui é a vingança da família bode. É um, fala a verdade, esse moleque tem cara de panetone. Quer ver? Solta o bochecho aí. Eu me chamo, eu me chamo assim, Faustão Peteiro. Muito engraçada, nossa. Muito engraçada, viu, Riba? Vai, Juninho. Mais um campeão de ginástica. Eita. Sensacional. Presta atenção. E agora tá tudo normal. Bebida demais faz isso, olha lá. Mas olha, bicho. Que jeito legal pra dormir, não? Isso aí vai dar uma dor na coluna que não é chamada. Deixa eu ver só. A outra continua. O irmão morreu, ela não tá nem aí. Que bonitinho os dois, hein? Olha lá. Olha o tio lá atrás. Cuidado, mané. Cuidado. Você já viu alguém mais esperto do que ele? Olha a mulher, tá dando risada. Especialmente com o roteiro de Riba, Karlovich. Rafael Sodré, Felipe Mazzoni, Marco Aurélio Góes. Vamos lá. Isso, olha lá onde ele vai, olha lá. Mexeu com o moleque errado. Olha lá. Isto é incrível. Olha que sacanagem, irmão mais velho. Olha a sacanagem. Mas olha o bicho. Há quanto tempo você está neste planeta? Porra, bicho. Sabe que saiu o Homem-Aranha? Olha que salto perfeito. Olha o Homem-Aranha. Isso que dá show. Olha lá como é que o cara ficou. Meu homem, ela marca lá. Olha quando o cara usa um equipamento de primeira. Olha lá. Olha o dito. Sensacional golpe de caraté. Olha o jeito que o cara saiu. É, fica por aí. Família reunida. Olha que bonito. Onde isso vai parar? Só pode ser no pronto-socorro, né? Olha agora. A porta abriu. Pode entrar. Agora uma de arrepiar. Agora, ó, de arrepiar. Garotão esperto. A cabeça da figura, bicho. Olha lá. Ultimate Fight. Nossa, a chapinha já era aí. Você curtiu as vídeo-cassetadas desse domingão? Tá, tá, vídeo-cassetada.